Suzuki Firenze Mocha, várias ofertas em semi-novos, você vai encontrar aqui um pátio lotado de ofertas e tem vários planos, inclusive o seu carro usado você aceita na troca, né? Uma avaliação justa, aceitando carta de crédito, estou com um financiamento com um mínimo de 20% de entrada e o restante até 36%. Escolha seu carro. Escolha o carro que vindo aqui vai dar negócio com certeza. Vários exemplos, qual você separou já? Nós, por exemplo, podemos falar desse Santana, ele é CLI 1.8, ano 93, quatro portas, a gasolina com direção hidráulica. Para esse final de semana, R$ 9.300, lembrando que todos os semi-novos aqui na Firenze nesse final de semana, já com as duas parcelas de IPVA pagas. Já pago duas parcelas de IPVA e você sai tranquilamente com esse Corsa, por exemplo? Esse é um Corsa GL 1.6, ano 97, para esse final de semana, R$ 13.900. Vamos passear mais, que aqui você encontra várias ofertas, inclusive esse Palio. Palio EDX, ano 99, com direção hidráulica, vidros e travas elétricas, para esse final de semana, R$ 15.100. Se você está procurando um carro maior para a família, está aqui, Palio Weekend. É uma Palio Weekend, ano 97, 1.5, com toca-fitas, vidros, travas, bagageiro, para esse final de semana, R$ 15.300. E você encontra Peugeot 306, Paraty, tem vários carros aqui. E se você está querendo trocar por um Suzuki Zero, aí você vai adorar. Showroom está cheio de ofertas. Inclusive, você que tem um Suzuki, quer trocar por um Zero Kilômetro, passa aqui e aproveite. Aproveita, porque nós estamos com preços excelentes. Eu tenho vários modelos, várias cores, todos à pronta entrega, com preço imbatível a nível Brasil. Perfeito. Vamos dar um exemplo aqui na linha Sport. Nós vamos falar desse Gran Vitara Sport de três portas, motor 2.0, que já vem com a direção, vidros e travas. Câmbio mecânico para esse final de semana, R$ 42.700. Olha só, esse é o modelo que você está querendo? Então passe aqui, Suzuki Firenze Mocha. O endereço aqui. Aqui é Rua do Oratório, 3680 na Mocha. O telefone é 6128-5005. Sábado e domingo aberto. Sábado e domingo aberto, no sábado até as 18, no domingo até as 16. Suzuki Firenze Mocha, venha correndo.